Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje é vídeo de faça você mesma e no vídeo anterior eu ensinei a fazer essa guechinha aqui que é uma dobradura de papel e a gente usa ela como marcador de página para livros assim e no final dele eu perguntei qual era desses três marcadores de página de livros que eu poderia fazer para vocês que vocês gostariam de aprender e quem ganhou foi o lagatozinho todo o material e as dimensões para fazer o lagato vai estar aí no box de informações ok pessoal e ele fica assim ó como tivesse mordendo a nossa folhinha tá então vamos lá começar vamos precisar de uma tesoura régua cola branca caneta preta ou caneta hidrocor caneta vermelha ou caneta hidrocor vermelha lápis grafite comum cartolina verde cartolina branca e cartolina rosa então vamos colocar agora a mão na massa vamos fazer o corpo do lagartinho você vai pegar cartolina verde e vai cortar sete de altura e sete de largura ok vamos pegar ela e dobrar no meio desdobra vamos virar ela aqui dobrar ela no meio de novo fazendo uma cruz desdobra vamos agora colocá-la de ponta cabeça e vamos dobrar ela assim desdobra vamos botar ela de ponta cabeça de novo e vamos dobrar ponta com ponta desdobra dessa forma a gente fez uma cruz e fez um x segundo passo vai pegar a cartolina fica botar ela de ponta cabeça e vai dobrar essa aqui pra dentro assim do outro lado a mesma coisa coloca ela pra dentro formando desse jeito ok próximo passo vai pegar essa ponta aqui ó e vai trazer pra essa pontinha aqui dá uma vincada vira para trás vai fazer a mesma coisa essa pontinha pra nessa cabeça aqui ok fica assim aí a gente vai pegar esse lado aqui vendo vai trazer só um e vai botar pra cá ok vamos fazer assim olha como tá aqui dentro então essa parte aqui ela vai pegar aqui assim a gente coloca ela dentro bem retinho assim pronto o corpinho agora já está pronto vamos reservar segunda parte você vai pegar uma cartolina rosa e vai cortar ela de 3 de altura por 3 de largura ok se você quiser você corta ela no meio faz assim tipo um triângulo dobra ela no meio e corta ela no meio pra fazer a boquinha do lagartim ou então você pode pegar toda toda todo quadradinho e empurrar lá pra dentro assim ó fazendo com que fique as bordinhas verdezinha na boquinha do do lagartim desse jeito então vamos passar a cola atrás e vamos colar ok desse jeito desdobra então vamos cortar vamos cortar agora os dentes do sapinho você vai pegar a cartolina branca vai cortar ela de 3 cm de largura por 1,5 cm de altura você vai dobrar a cartolina no meio desse jeito desdobra só pra você ter a noção da onde você vai parar o corte então vamos cortar primeiro a gente corta com um Vzinho cortou na lateral vai fazendo como se fosse um triângulo sem terminar com um Vzinho retirando essas pontinhas e ficou os dentinhos pega a cola cola aqui em cima não atrás na frente vamos colar na boquinha aqui dá uma apertadinha ok vamos fazer a língua como é que a gente faz a língua pega um pedacinho de cartolina o lápis comum na forma de um S que fosse uma cobrinha assim e vamos cortar já tem uma cortada já tem uma cortada e a gente vai pegar o lápis vermelho e vamos pintar se você tiver cartolina vermelha melhor ainda que você já corte já corta na cartolina vermelha mas como eu não tinha cartolina vermelha e só tinha cartolina rosa porque não ia dar contraste então eu preferi pintar a cartolina branca com a canetinha vermelha e fica desse jeito é só agora a gente colar no lagartuzinho a gente vai só colocar um pouquinho de cola aqui atrás colocar no meio assim um pouquinho para dentro para não ver a língua ok vamos agora fazer os olhinhos com um pedacinho de cartolina você vai dobrar ela ao meio vamos fazer a pálpebra do lagartuz vamos desenhar como se fosse um balão de festa desse jeito para cima para baixo com a abertura embaixo assim e vamos cortar já estou com eles dois cortados e vamos agora colocar e agora vamos colar passo um pouquinho de cola aqui embaixo vamos botar assim um pouquinho para fora vamos colocar um pouco para fora tal pegar a outra um pouquinho de cola que é assim a pálpebra agora vamos fazer as bolinhas dos olhos pega a cartolina branca um pedacinho e dobra ela ao meio e vai fazer a mesma coisa só que você vai fazer menor um pouco menor você vai entender porquê fazer menorzinho desse mesmo jeito como a gente fez um balãozinho menorzinho ok já estou com elas cortadas aqui e agora eu vou colocar em cima da pálpebra vamos lá um pouquinho de cola e vamos colar aqui no sapinho assim ok mesmo jeito do outro lado pegar o outro passa cola tá vendo porque tem que ser menorzinho para ficar a pálpebra amostra e agora vamos desenhar o olhinho do lagarto com a caneta preta vamos fazer a bolinha vamos pintar a bolinha a gente vai deixar só uma manchinha branca para dar um brilhozinho no olho assim bolinha e deixo uma partinha branca só para dar o brilhozinho no olho desse jeito e está pronto o nosso marcador de livros ok eu fiz até maiorzinho para vocês verem melhor né mas tá parecido né pessoal pronto agora é só você colocar a imaginação em prática e fazer o gatinho fazer o coelhinho e fazer a bicharada toda eu vou deixar uma foto de outros e outros marcadores para vocês também terem uma ideia e aí fica a seu critério e a sua criatividade eu espero que vocês tenham gostado botar aqui meus lagartuzinhos comem no meu livro que eu não vou me perder mais e até a próxima pessoal tchau 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 Obrigado.